Um submarino, tecnicamente, é concebido para operar na água, como o próprio nome sugere. Mas, quando falamos de um veículo projetado para navegar sob a superfície terrestre, ele seria chamado de submarino terrestre, ou em inglês, underground boats. Durante o século XX, diversos projetos desses barcos subterrâneos foram desenvolvidos em várias partes do mundo, com destaque para a Alemanha e União Soviética. Com a utilização de métodos de perfuração mecânica ou abordagens baseadas em calor para abrir caminho sob o solo, esses barcos, na ficção científica, penetram facilmente nas entranhas da terra. Porém, na realidade, seu sucesso é limitado devido à capacidade restrita de escavação e penetração, geralmente não ultrapassando alguns metros abaixo da superfície. Se você quer saber mais a respeito dos submarinos terrestres e o desenrolar dessa história, fique até o final desse vídeo. O primeiro exemplo real foi na década de 30, com a primeira tentativa soviética desse conceito, liderada pelo engenheiro Alexander Trebelev. Ele utilizou uma toupeira como modelo para estudar e se inspirar em seu projeto, observando atentamente seu comportamento e movimentos durante a escavação. Para isso, ele colocou o animal em uma caixa radiográfica e obteve um diagrama dos movimentos de seus músculos e esqueleto em uma tela. Esses estudos revelaram que a toupeira cavava o solo girando as patas e a cabeça para a direita e esquerda, pressionando a terra com movimentos fortes e impulsionando seu corpo para a frente com as patas traseiras. Foi com Trebelev que o termo barco subterrâneo se originou. Seu objetivo era utilizá-lo em várias áreas, como escavação de túneis e mineração. O veículo era operado por uma única pessoa, que dependia de cabos elétricos arrastados atrás dele para obter energia. Esse protótipo só conseguiu percorrer uma distância de 12 metros antes de se desfazer, levando ao abandono do projeto. Uma versão autônoma foi proposta para fins militares, mas informações sobre o projeto acabaram sendo perdidas. Após a Segunda Guerra Mundial, Nikita Khrushchev, político soviético, se interessou pelo desenvolvimento de tecnologias pouco convencionais. Ele teve a ideia a partir de projetos nazistas que os soviéticos haviam obtido das fábricas alemãs para construir um tipo de submarino terrestre. Embora nunca tenha sido construído, esse submarino tinha a proposta inicial de transportar uma equipe de cinco pessoas sob o Canal da Mancha, perfurando o solo para alcançar um alvo específico e implantar uma bomba de grande porte. Apesar de ser uma ideia completamente inviável na época, Khrushchev decidiu reconsiderá-la na década de 1960 com o surgimento dos reatores nucleares. A produção desses veículos subterrâneos foi estabelecida nas proximidades da aldeia de Gromovka, localizada na costa sul da Crimeia. Esse novo plano envolvia a escavação de túneis até uma instalação americana de mísseis e postos de comando subterrâneos, para depois demolir esses alvos por baixo. Esse conceito ficou conhecido como toupeira de batalha. Relatos não oficiais sugerem que se tratava de uma máquina cilíndrica com diâmetro entre 3 e 4 metros e largura de 25 a 35 metros, impulsionada por um reator nuclear. Ela era equipada com uma broca, cujo tamanho permanece desconhecido, destinada a perfurar através das rochas. Sua velocidade de deslocamento variava conforme as condições do terreno. Além da tripulação de 5 pessoas, ela tinha capacidade para transportar até 15 soldados adicionais, além de aproximadamente 1 tonelada de explosivos. Seu propósito era claro, demolir bunkers, lançadores de mísseis e fortificações diversas. Khrushchev, ao adotar o projeto, tinha seus próprios interesses em mente. Num contexto de tensões crescentes com os Estados Unidos e iminência de conflito armado, ele via nesses veículos um trunfo estratégico. Durante os testes subsequentes realizados em 1964, a máquina desapareceu sob o solo, movendo-se a uma velocidade considerável e percorrendo uma distância de 10 quilômetros através de diferentes tipos de rochas sólidas, areia e cascalho. Durante o processo, ela derretia esses materiais ao redor, formando um túnel sólido e resistente, sem deixar resíduos. Mas os cientistas não contavam com o que estava por vir. Um desastre catastrófico ocorreu durante o segundo teste. O veículo acabou explodindo, causando uma bola de fogo termonuclear, resultando na vaporização do comandante e da tripulação e no colapso completo do túnel. Os esforços para recuperar os restos mortais foram abandonados, marcando efetivamente o fim do programa. A viabilidade do projeto esbarrava em desafios significativos. Enquanto a necessidade de um motor nuclear robusto era evidente para derreter as rochas, a possibilidade de utilização como arma ofensiva levantava preocupações quanto à sua descrição em território inimigo. Mesmo com um reator nuclear, semelhante aos utilizados em submarinos, capaz de gerar calor suficiente para derreter a rocha rapidamente, o controle do excesso de calor permanecia como uma barreira a ser superada. Quando a rocha é derretida para fazer um túnel, esse material derretido precisa ir para algum lugar. Não pode simplesmente desaparecer. O gerenciamento adequado do calor seria o maior problema. As estações de metrô sofrem com um acúmulo de calor ao longo das décadas, algo que seria muito mais significativo no caso da toupeira de batalha, tendo em vista o colapso causado em seu segundo teste devido a um desastre nuclear, vaporizando toda a tripulação e desmoronando o túnel. Os derretimentos nucleares operam de maneira distinta dos explosivos convencionais. Os reatores nucleares não causam explosões rápidas como as bombas. Eles têm uma explosão de vapor, com fogo e enxofre, que é muito mais lenta, só que sem o impacto explosivo de uma explosão convencional. O laboratório Los Alamos, onde a primeira bomba atômica do Projeto Manhattan foi testada, desenvolveu sondas chamadas de prospectores J, capazes de procurar recursos no subsolo. Elas tinham cerca de um metro de largura, eram capazes de derreter uma rocha a cerca de meio milímetro por segundo e eram feitas de tungstênio, metal que possui o mais alto ponto de fusão, para suportar as altas temperaturas que viriam de sua ponta. O tungstênio, material que combina alta resistência e alta dureza, é comumente encontrado no filamento das lâmpadas incandescentes. Além disso, o laboratório também projetou uma máquina de seis metros, cujo método de escavação consistia no uso de energia nuclear para derreter materiais sólidos, combinada com uma ponta afiada que gira rapidamente, tipo uma broca, permitindo que ela corte ou perfure o material conforme for empurrada para frente. Essa tecnologia foi testada e comprovada, mas sem uma aplicação prática. A guerra subterrânea tem história. Há registros da Grécia Antiga que mostram batalhas e cercos vencidos por sapadores que minavam as fortificações inimigas. Esses engenheiros, antigamente, cavavam à noite para emergir dentro das paredes inimigas ou para perfurar as próprias fortificações. Caso você não saiba, sapador é um membro das Forças Armadas encarregado de escavar valas, trincheiras e túneis subterrâneos. Essa estratégia, que remonta à Grécia Antiga, continuou a evoluir ao longo dos séculos. No entanto, foi com a invenção do explosivo TNT que o tunelamento subterrâneo assumiu uma nova dimensão de ameaça para o inimigo. Os sapadores, especializados em escavar valas e túneis, agora utilizavam explosivos para minar as fortificações inimigas. Esse método tão eficazmente empregado durante a Primeira Guerra Mundial tornou-se uma tática crucial nas batalhas de trincheiras. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like e seu comentário. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. E não deixe de assistir esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!